Sal, sal pessoal, aqui é o vereador Chefe Paulo Costa. Bom, já protocolei a documentação lá na Guarda Municipal, agora estou aqui protocolando aqui no Batalhão 133 da Polícia Militar. Bom, primeiramente, vim trazer aqui um ofício de elogio, uma nota de elogio aqui, ó, uma nota de elogio para o pessoal que atuava do dia 24 para o dia 25, o pessoal da Força Tática, o pessoal do BAEP e o pessoal aqui do 133 também, que fizeram a Força Conjunta, juntamente com a Guarda Municipal, para conter os locais de ponto de baile de fango na cidade. Sabemos também que tem uma lei minha de minha autoria, que proíbe baile de fango e percubação do suceto. Então, por esse motivo, eu sempre me adianto os locais que eu sei que tem baile de fango para que a gente possa... A gente sempre tem que estar preparado para os combates. Então, vim aqui também agora reinterar os locais, assim como eu fiz na Guarda, da Reciclagem, no Veloso, Rua Braú, no Jardim Veloso, Rua Corongaba, Avenida Tranquê de Almeida das Neves, Redenção da Serra Segundinha, CS1, Rua Niterói, Coab 2, Rua Baipetim, Coab 5, e também em Campo do Bahia e Bairro do Horizonte. Recebi também muitas ligações de pessoas falando que a Polícia Militar foi recebida lá com pedrada e garrafados também, tá? Lá no Campo do Bahia, na Segundinha. Então, esse é um dos motivos que nós temos que acabar com o barifango. Porque é para o Brasil, que quer conseguir o seu reunião, quer conseguir o seu descanso. E esse vereador, que faz parte da Comissão de Segurança Pública, de cara pro Cuba, vou continuar lutando. Para a nossa Polícia ficar forte, para a nossa Guarda também continuar forte. lutando juntos para combater o clube. Então, pessoal, desejo aí um feliz ano novo para todos vocês. A minha parte estou fazendo. Estou protocolando para que a gente possa atuar juntos, a Guarda e a Polícia Militar, no combate a essas atitudes que eu sei que a população do Carapuíba não gosta. E relembrando, no Natal, tivemos baile funk lá em Sorocaba, na cidade pacata, onde houve cinco baleados. Quatro sobreviveram e um morreu. Tudo baile funk. Então, aqui fica a minha situação. Vou se ver se. E aí E aí E aí